Essa é uma oportunidade para que vocês saibam a quem estão celebrando. Eu vim de uma família simples e humilde. Essa é a foto do meu falecido pai. Essa é minha mãe. Me dando seu último abraço. Eu fiquei no ventre da minha mãe por 15 meses. Vejam a foto do hospital onde minha mãe deu a luz a mim. Quando eu nasci e estava prestes a receber meu nome, sete dias depois, em uma cerimônia, do outro lado da casa, onde eu iria receber meu nome, havia uma rocha explodindo. E de repente, uma pedra muito grande voou na direção oposta diretamente à nossa casa humilde e pousou exatamente no berço onde eu estava. Ninguém sabia como o bebê Joshua se moveu daquele berço para o outro lado. Eu ensinei ao profeta Tibi Joshua enquanto ele estava na escola primária. O profeta Tibi Joshua era um jovem inteligente. Apesar de não ser capitão da classe, ele agia como se fosse. Se olhar atentamente, me verá bem pequeno no meio deles, mas sempre conduzia uma oração. Meus professores e meus colegas sempre me chamavam de pequeno pastor. Um dia, quando um homem louco veio até a escola com um cutelo, ninguém conseguia afastar aquele homem. O profeta Tibi Joshua, então, foi até aquele homem e ele disse, me dê esse cutelo. Ao ordenar para aquele homem, o homem deu a ele o cutelo e disse a ele para que fosse embora. Vá, vá, e não fique aqui. Vá, vá. Então, ele foi embora. Minha vinda aqui, no meio de vocês, é para preparar uma fundação. Estou aqui para preparar uma fundação. E hoje, nós damos início à sinagoga aqui. Eu decidi seguir a Jesus verdadeiramente com todo o meu coração. Se eu não estivesse seguindo de verdade, vocês poderiam esquecer sobre a sinagoga e a igreja de todas as nações. Hoje, vocês estão vendo a história acontecer. Não sou eu quem cura, mas eu conheço quem cura. O nome dele é Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um Deus de milagres. E o Deus de milagres não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nele, milagres acontecem. Então, quando fazemos as coisas nele, nós as fazemos como Cristo teria feito. O que nós temos visto na sinagoga? Jesus é quem tem feito. Você está livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Posso andar? Antes eu não podia andar. Não podia comer. Milagres e todas as bênçãos de Deus. Vem ao colocarmos um pedido na unção através da nossa fé. A palavra de Deus fala sobre receber, cura, receber, libertação, receber, bênção. É verdade. A palavra de Deus fala sobre isso tudo. Entretanto, nós não podemos dar a outros até que nós mesmos tenhamos recebido algo de Deus. Acabou. Seu corpo está livre. Eu vim aqui porque meus olhos estavam cegos devido a um acidente de automóvel. Eu consigo ver! Oh, Deus! O bebê está se virando. Está se virando para a posição correta no poderoso nome de Jesus Cristo. O poderoso Jesus Cristo, que está em nós, está usando a palavra. O poderoso Jesus Cristo, que está em nós, está usando o poderoso nome de Jesus Cristo. É a palavra habitando em você, que é equivalente a Cristo estando pessoalmente em você. A palavra, te dominando, é o Senhorio de Cristo em você. Seja curada. Eu me sinto tão bem, consigo respirar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado Jesus, eu sou o Jaco Vandé, jogador profissional de rugby. E eu não sinto dor. Sou um ser humano. Sou humano, como qualquer um de nós. Se há alguma diferença, se há alguma coisa que estou fazendo que vocês não conseguem fazer, eu acredito que é a justiça de Deus. Pois a Bíblia diz que quando recebemos a justiça de Deus, Ele é por nós. Ele está do nosso lado. Ele merece nosso melhor. Minha perna está completamente curada. Vai ser curado. Porque você quer viver para Deus. Está bem? É por isso que não podem te pedir dinheiro. Para trazer dinheiro, comida, ou isso, ou aquilo. Não mais. Por quê? Para viver para Deus. É por isso que você está recebendo essa cura. Vamos! Vamos! Você já está curada. Você recebeu Jesus. Você foi curada para curar os outros. Toque sua perna. A outra. Eu estou aqui. Não estou ali. Jesus imediatamente veio à cena. Nós temos aqui cura e unção. Eu posso sentir. Então, quando a cura e unção estão presentes em um lugar, através da nossa fé, colocamos um pedido na unção. A unção é o poder de Deus. Onde está Deus, há poder. Aqui está Deus. Aqui tem poder. Aqui, no nosso ministério, a sinagoga e a igreja de todas as nações, a palavra tem sido uma força viva e crescente. É por isso que vocês veem acontecer o que está acontecendo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Saia! Sente-se. No poderoso nome de Jesus Cristo. Saia no nome de Jesus Cristo. Qualquer espírito que esteja atormentando a sua vida. Esse espírito. Me escute. Saia! Sou um rei. Ela é minha esposa. Ela é minha rainha. Sou um rei. Não conheço ele. Tenho a minha esposa. Quem é ele? Quem é ele? Não conheço ele. Você não me conhece? Não te conheço. Você não é minha esposa? Não! Não! Abraça sua esposa agora. Não! Você libertou sua esposa. Jesus nunca disse a Deus. Ele nunca disse, chega de milagres. Ele nunca disse, chega de libertações. Ele nunca disse, chega de salvação. Qualquer coisa que não seja de Jesus. Eu ordeno que saia no nome de Jesus. Fora no nome de Jesus. Você tem o espírito de uma serpente. Isso é algo diferente do que tem atormentado as pessoas. É um espírito nele. Abram. Ali no portão. Há anjos de Deus. Há uma força. Ele quer sair. Mas há uma força empurrando ele de volta. Entre lá fora e aqui dentro. Sou uma legião. E quando eu estava saindo vi homens vestidos de branco. Com muita luz. Segundo o Tochas. Por favor, pastor me liberte. Venha. Quem é você? Você precisa de libertação. Você pertence a alguma sociedade. Clube. Reunião. Você pertence a alguém. Eles não são cristãos. São satânicos. Sim. Através disso, você acaba se prostituindo. Você acaba fornicando. Você acaba fazendo tudo o que é mal. É verdade. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai te libertar. Saia. Fora. No poderoso nome de Jesus Cristo. Se eu não puder libertá-la, ela vai me libertar. As pessoas insistem em me perguntar por que dos milagres, por que das curas, por que das profecias não aconteceram em todos os lugares. Deus vai reter o fenômeno dos sinais e das maravilhas da igreja. Até que duas coisas se juntem, se fundam, a palavra e o espírito. A partir de agora, a partir de agora, a palavra que virá para você, seja ungida. Isso é apenas o que você precisa reconhecer. Que a palavra dele é cura. Uma vez que vocês reconheçam isso, o poderoso Deus deixará. A palavra vive em mim. Para libertá-los. Todo espírito contrário ao seu redor. Levante-se. Levante, levante. Vem aqui, levante. Venha. Venha, você. Você, venha. Traga. Traga ela aqui. Pega ela lá. Traga. Venha. Onde está indo? Vamos. Levante, levante. Venha. Vamos. Venha, levante. Você vem aqui. Estou aqui para fazer o que nasci para fazer, pelo que vivo e pelo que vou morrer. Estou aqui para fazer, pelo que vivo e pelo que vivo. Estou aqui para fazer, pelo que vivo e pelo que vivo. Estou aqui para fazer, pelo que vivo. Estou aqui para fazer, pelo que vivo e pelo que vivo. Estou aqui para fazer, pelo que vivo e pelo que vivo. A sinagoga Igreja de Todas as Nações começou a partir do Ministério de Doações. Desde o começo desse ministério, ela tem sido uma igreja e um ministério de doação. O que vem da igreja vai para o ministério de doações para elevar o padrão de vida das pessoas, ajudar os necessitados, ajudar as viúvas e ajudar os órfãos. O que vem da igreja排 e usual? O que vem da igreja? O que vem da igreja? O que vem ? Tudo foi embora, nossas casas, tudo. Não temos nada para comer, nada para beber. Você tem água ou comida aí? Não temos nada para comer, nada para comer, nada para comer. Você tem água ou comida aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto